A polícia militar foi fazer uma operação num condomínio aqui em Blumenau. Um dos abordados, que era um adolescente, estava ali no cantinho enquanto os policiais faziam buscas, o que ele fez? Pulou da janela do prédio para tentar fugir da polícia e morreu. Ioton Neto e os detalhes do que aconteceu aqui em Blumenau, Ioton. Exatamente, Alexandre Pereira. Isso aconteceu na noite de ontem. Na noite de ontem, um jovem de 15 anos se jogou do terceiro andar do condomínio e acabou perdendo a vida. A socorrência foi registrada no bairro Passo Manso. Era uma operação da PM onde foram apreendidas drogas e também foi apreendido dinheiro. Segundo a PM, a socorrência começou na via pública, numa esquina do bairro. E aí então a viatura flagrou o menor fazendo tráfico de drogas. O menor morava em outro bairro, segundo um relato de um jovem de 19 anos, mas ele estava traficando ali na região do Passo Manso por mais ou menos três meses. Essas são as informações que foram colhidas pela PM. A PM explicou que a abordagem foi feita em duas partes. Na primeira dela, o jovem foi abordado dentro do apartamento, onde a polícia realmente viu e flagrou as drogas e o dinheiro. E de onde dentro do apartamento saiu um jovem de 19 anos, que era um morador, e os dois foram algemados e foi dada a voz de prisão. Durante a ocorrência, eles foram algemados e colocados no chão da sala. A polícia contou que, nesse momento, o adolescente de 15 anos levantou e se jogou pela janela na tentativa de fuga. Segundo o comando da PM, foi feito socorro, mas o jovem de 15 anos morreu ao dar entrada no Hospital Santa Isabel. A Polícia Militar de Blumenau e também a Polícia Civil apuraram e afirmaram que vão investigar a situação para realmente identificar o que aconteceu nessa ocorrência na noite de ontem.